oi meus amores bom dia gente hoje eu tô aqui na minha no meu quintal né que vocês vê que não é um quintal é corredor né gente mas tô com muita roupa pra lavar vou mostrar mostrar pra vocês ó essa aqui é uma máquina que eu comecei ó não liguei ainda tá cheinha e pra cá tem mais roupa separada tá gente então aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o rio tá dando um somzinho lá fora aqui é muito caro gente espera que não esteja pra ouvir então gente eu tava pensando hoje hoje o comentário é sobre a minha pessoa eliette tá de ninguém não gente eu tava pensando né do quanto a gente é ignorante né gente mas é muito ignorante mesmo eu vou falar para vocês sobre a rainha elizabeth que foi rainha né e eu a minha vida toda eu fazia a gozação assim tipo que a mulher era uma múmia que era muito velha sabe essas coisas de gente ignorante né gente que na verdade ela ela não é nada disso hoje agora depois do falecimento dela né que eu fui dar uma pesquisadinha né para ver a minha ignorância gente eu estou envergonhada de verdade deixa eu vim para cá para falar com vocês gente a mulher rainha né eu vou falar a biografia dela porque né não preciso fazer isso mas eu tô falando que porque eu estou envergonhada das conclusões que eu mesmo tirava da rainha né a minha cabeça de pessoa que não estuda não sabe o que tá falando isso é muito feio tô com vergonha de mim mesmo hoje verdade gente olha pra vocês verem pra mim a rainha né quando eu nasci ela já era rainha lógico ela já era rainha né então eu nunca me interessei de saber só de julgar de achar que ela era uma múmia na minha cabeça eu não tô ofendendo a rainha tô sendo sincera e envergonhada do que não ter pesquisado mais como passar essa vergonha eu passei comigo mesmo quando eu fui dar uma olhadinha na biografia dela né gente assim sempre falava nossa mas ela tá viva ainda né meu deus ela tem mais de 100 anos tudo na minha cabeça porque eu nunca me interessei né e pegaram o livro e ver a biografia dela e saber alguma coisa dela né mas hoje gente como ontem né ontem eu não tava bem vou ser sincero pra vocês por isso que essa roupa aiada aqui acumulou tudo eu vou lavar hoje graças a Deus eu amanheci bem melhor sou bem hoje graças a Deus então gente eu tava olhando né eu falei meu deus do céu hoje abriu uma live na live né a gente sempre brinca né tá aí a gente tava brincando né falando da rainha que a rainha era uma múmia que Deus me perdoe tava tão velha que ia ser mumificada essas coisas tão idiotas né gente mas é uma brincadeira né porque eu mesma sempre pensava essas coisas só que não gente o engano foi tão grande que eu levei um choque né e fiquei bem vergonhada da minha ignorância então vou passar para vocês isso gente que fique de exemplo né para que quando vocês tiverem dúvida ou ficar ouvindo alguma coisa melhor pesquisar direitinho para saber o que tá falando né porque pra mim ela era ela tinha mais de 100 anos que eu sempre conheci ela daquele jeito mas não eu não conheci nada na minha cabeça isso e se ela foi ela tinha 25 anos né gente eu já tô encostada aqui hoje essa roupa no zai ela tinha 25 anos e já foi coroada princesa rainha né então eu tava nascer eu não tinha nem nascido ainda daquela época mas não é uma diferença tão grande né para mim achar que a mulher tinha tantos anos falta de conhecimento né de buscar conhecimento né por isso que eu falo isso tudo faz falta gente isso não tem nada a ver mas eu poderia ter sim porque eu tenho tudo na mão tem tudo que eu preciso eu tenho na mão para poder saber né e eu nunca me interessei só ontem depois da live que eu fiquei pensando nossa eu não sei nem quantos anos ela tem e fiquei falando tanto a blefando né não falando besteira não blefando e rindo né da ignorância né porque as pessoas ignorantes e delas mesmo né e eu tô aqui para reconhecer que eu fui bem ignorante gente a rainha Elizabeth né ela foi coroada em 1953 né que eu falei para vocês ela já tinha ela só tinha 25 anos porque o pai dela morreu precocemente né e ela ia assumir o trono né gente eu fiquei sabendo também gente olha só que ela teve quatro filhos na minha mente gente era só o Charles príncipe Charles não ela teve quatro gente olha só a minha cara de vergonha vou falar o nome dos filhos tá o Charles o príncipe Charles né o príncipe Charles foi o primeiro mesmo depois ela teve a Anne o Andre e o Edward são quatro filhos a outra coisa não pesquisei gente a vida dela não fui só dar uma olhada para ver se o que tava acontecendo porque eu tava falando tanta besteira que eu fiquei assim boba de ver que um dos filhos dela não sei qual deles eu não vi isso também eu não me liguei tanto sabe qual deles que nasceu em 1960 portanto tem a minha idade gente olha só eu nasci em 1961 gente na minha cabeça era só ela e o Charles e o marido né que já faleceu lá eu não lembro do nome dele também deixa eu ver se eu marquei mas acho que não porque agora eu tô falando da rainha Elizabeth já nem é dela né da minha ignorância eu tô comentando esse fato né que pode ser evitado né você passar vergonha como eu passei ninguém cobrou isso de mim eu mesma estou cobrando de mim essa vergonha né que eu passei eu tava pensando tanta besteira durante todos esses anos da minha vida e não gente ela é a minha praticamente do meu pai ela é quatro anos só mais velha que meu pai e eu também meu pai estivesse vivo olha ela jovem na minha cabeça mas gente tudo é questão de abrir a mente né para deixar coisas assim entrarem né não ficar nessaquela coisa fechada que a rainha era múmia que a rainha era muito velha que a rainha não sei o que nada disso gente olha a filha dela nasceu em 1960 tem minha idade eu nasci em 1961 né então nós dois temos a mesma idade ele e ela não sei qual deles que são quatro né a minha mãe também teve quatro filhos e aqui ela teve uma moça né uma filha anne e os três homens né que o charles o andrey eduardo e a é os quatro gente então é isso que eu vou falar pra vocês que ontem ela faleceu né com 96 anos tá pra calar essa boca eu achava que ela tinha mais de 100 anos na minha cabeça sempre eu falava para as pessoas imagina ela tem muito mais de 100 anos porque se eu já tenho 61 e desde que eu me lembro que eu nasci ela era igualzinha não eu não prestava atenção porque eu era menina sei lá o que mas eu não prestava atenção ela não era não a minha mente de doida de gente que não eu até nem sei como comentar isso com vocês gente mas eu acho assim que é importante eu ter falado a vergonha e eu mesma passei né depois da live tocar no assunto do falecimento da a rainha elizabeth né e eu achando que nossa senhora eu na minha cabeça gente juro eu achava que ela já tinha falecido há muitos anos e aquilo ali era tipo uma personagem só que aparecia só pra dizer que a rainha não tinha falecido né todas essas besteiras na minha mente olha só que coisa horrível mas graças a deus hoje ontem eu noite mesmo né não vou dar uma olhadinha gente quantos anos ela tem quantos filhos ela teve será que foi só o charles mesmo né e tudo isso aí eu fiquei boba e vergonhado mas não fiquei com vergonha de vir aqui para passar para vocês né que a gente erra e ler né é cultura tem que sempre tá sabendo do que tá falando né não fica falando tanta besteira como eu falei a minha vida toda e nada a ver né gente ela é uma pessoa lúcida a pessoa que morreu com 96 anos né não está tão longe do meu pai né de ter falecido que não faz tantos anos que meu pai faleceu a filha dela ou filho não sei tem a minha idade gente eu também não me sinto tão assim múmia né dá pra aguentar um pouco ainda então gente eu tô falando aqui que eu deveria ter sim passado menos vergonha comigo mesmo né se o seu mateus que meu neto alguém quisesse informações sobre a princesa sobre a rainha né a rainha Elizabeth eu passaria informações assim a ela ela é muito velha ela tinha mais de 100 anos é não sabe só coisas negativas a mulher da rainha né e não gente não tem nada a ver uma família de quatro filhos filhos né que ela tem 13 anos com 10 anos ela tava se preparando né para assumir lá alguma coisa estava respondendo pela algumas coisas do trono né porque o tio dela agora já também já não sei explicar essas coisas já tava casou com uma moça e teve que renunciar né uma moça lá que era que não era do reino né que não era nobre e teve que renunciar e aí ela já começou a ser preparada né para ser a rainha mas aí o pai depois do pai dela faleceu bem precoce né com 25 anos ela já já assumiu o cargo dá o cargo ó o trono né de rainha gente então hoje o meu nome é para falar isso a gente olha lá minha casinha gente aqui ó a minha mãe deixa eu mostrar a minha mãe para vocês aqui ó fica bem pertinho assim então gente então é isso que eu vou falar para vocês né e falar também sobre né casamento sobre amor né tem pessoas que julgam julgam demais o que mais tem esse mundo é pessoas para julgar né e eu mesmo né sempre fiquei achando que o príncipe charles né casou com a linda daiane né porque eu achava ela linda 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 mesmo aí e tinha aquela cabila né camila que ela que ele gosta dela tá com ela até hoje gente mas é amor de verdade o que ele sentia pela camila e pela lei de dai apesar dela ser bem mais nova do que a camila a camila nasceu mil novecentos e quarenta e sete e a lei de dai nasceu em mil novecentos e sessenta e mesmo idade que eu um mês de diferença ela nasceu em julho e eu nasci em julho olha gente só e o amor dele não mudou porque ela era jovem era linda maravilhosa né até isso eu entendi ontem gente que ninguém manda no coração da gente não não importa né se ela tinha a menina na época né que era leite casou lá tinha dezoito anos e o príncipe já era mais velho mas o amor da vida dele era essa moça né ó aí esqueci gente nossa esqueci acabei de falar o nome dela já esqueci a camila né camila não sei o que lá então que nasceu mil novecentos e quarenta e sete a idade dele eu acho sei lá mas gente é todas as coisas que minha que eu vivia me questionando né não adianta não tem nada a ver também da idade né de amor o amor dele verdadeiro era a amiga né que é que está com ela até hoje né ele casou com a princesa lei de né dai porque eu acho que é coisas deles eu não entendo nada né gente mas que teve que casar para continuar a seguir até todo mundo sabe né que não deu certo né ela não conseguiu ser o que eles esperavam né ninguém consegue mudar ninguém até isso o pensamento foi tão longe gente agora estou pensando até nisso eles fizeram eu refletir muito sabe até envergonhada das coisas que eu pensava a cabeça nossa ele é tão assim já meio maduro né a moça tão linda leite tá ele casou linda tem aqueles filhos maravilhosos e não deu certo não deu porque eu não existia amor ali isso não é só porque é um rainha e rei príncipe de incesas não gente é na vida real né aqui na terra que a gente mora aqui na vida real também assim aí vem aqueles julgamentos né um atrás do outro que às vezes a pessoa fica até doente né por tanto julgamento então antes de julgar né não deixa pessoas viver a vida dela né como a lei de fez né a lei de dar e fez tipo assim ela quebrou todos os protocolos para viver a vida dela né tá certo ela foi embora logo foi embora cedo sim mas viveu o que ela quis né porque pela por eles lá né da monarquia sei lá como é que chama essas coisas ela estaria até hoje ali infeliz amargurada casada com o charles né e ele também né gente tanta coisa que veio na minha cabeça gente eu falei vou fazer essa live essa imagem esse vlogzinho para poder passar um pouquinho da minha vergonha e deixar bem claro para você gente que eu não precisaria ter passado por essa vergonha toda né que eu passei sozinha né lógico se eu tivesse tido um pouquinho de vontade de ler um livro entrar no google né e ver uma biografia da a princesa da rainha já que eu achava que ela já tava mumificada né se eu achava isso então eu tinha que ter feito para saber quantos anos ela tinha não fiz nada disso e no fim ela quebrei a cara porque a filha o filho dela não sei lá tem a minha idade a nora né que a princesa daia também se tivesse viva teria minha idade hoje os netos tem idade do meu filho andré olha só eu e a rainha no um dos filhos da 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 princesa nasceu em 1982 a princesa da lei de dar né é neto da rainha elizabeth e o meu filho também nasceu em 1982 gente tá tudo certinho aqui ó tudo com o seu meu pai minha mãe também se tivesse vivos né estariam quase chegando na idade dela e na minha cabeça gente era aquela coisa que eu fiz eu fiz aquela eu fiz assim sabe eu nunca procurei me saber na verdade eu só ouvi as pessoas falar e eu ali mesmo mas eu fiz até a minha própria versão da vida dela né que foi muito errado e agora né eu tô sabendo a verdade né tô passando pra vocês também que muita gente também fala a mesma coisa que eu eu já vi muito isso a mas aquela mulher já era uma múmia a mas aquela mulher né mas não era nada disso gente ela viveu o tempo certo dela né não tem nada de múmia não era uma uma rainha né que viveu certinho ali e eu fiquei envergonhada comigo mesmo né em questão de eu não ter coragem de nunca fazer nada para saber mais a vida dela sendo que ela não é do brasil mas ela é conhecida no mundo né tudo ela aí acho que a única rainha que tem eu também nem de outra de ignorância minha não sei quando saia tem mas que eu conheci né falando e vendo na televisão e ela com aquelas roupas chapéuzinho luvinhas é tudo o protocolo lá no castelo lá não sei e na minha cabeça era porque ela era de mil novecentos e mil oitocentos na minha cabeça sabe ignorância total né tô envergonhada gente tô envergonhada sim espero que da próxima vez que eu vou falar alguma coisa de alguém né assim de uma celebridade de uma coisa uma pessoa assim que eu não falo eu pensava né aí eu vou procurar saber melhor passar tanta vergonha como eu passei ontem sobre a rainha elizabeth né que faleceu na verdade certa que tinha que falecer que não tinha ninguém múmia ali não a minha cabeça né que não fui estudar não fui pensar não fui analisar investigar a vida dela tá bom gente olha tem tanta coisa para falar dela agora da rainha que agora ela já se foi né normal também né tá na hora de descansar todo mundo não tem que eu fiquei sabendo tô feliz também porque tirei aquela venda dos meus olhos né porque não sabia do que tá falando é uma cegueira muito profunda não é muito ruim agora eu sei né que tudo era tudo da minha cabeça aquelas coisas e eu vou parar por aqui gente que eu tenho muita roupa a lavar gente do céu essa máquina cheia não é eu né mas tem que estar o tempo na máquina tem mais ali com roupa de cama eu vou lavar os banheiros ainda hoje e acho que é só que eu tento fazer gente porque eu ainda não tô tão disposta ainda né não que eu esteja doente eu tô bem disposta esses dias né mas tá bom gente já pelo menos desabafei não tô com vergonha né tá fazendo isso porque pode ajudar muita gente também tem a mesma tá tendo a mesma atitude que eu né de imaginar sem saber né direitinho as coisas que tá tudo marcadinho é só a gente procurar biografia é procurar saber mais se inteirar mais das coisas né para não ficar uma vida inteira pensando tanta besteira que eu passei uma vida toda pensando que a mulher já tinha sido quase 200 anos uma loucura só gente eu espero que vocês tenham entendido por favor tá e desculpa pela minha ignorância né gente que foi falha minha só não atingiu ninguém graças a deus que eu não fui abrir a boca para ensinar ninguém coisa que eu não sei né gente mas é isso deixar para vocês um beijo tá maravilhosa sexta-feira e até amanhã ou até mais tarde tá bom beijos e luz gente terminar meu serviço aqui porque não é brincadeira não a gente é muito muito mesmo uma corredor vai até ela no fundo deixa eu virar aqui pra vocês verem ó vai pra lá também ó a nina tá lá penduradinha gente do céu é muito serviço pra dona de casa né isso porque meu marido vai tá lá dentro me ajudando viu mas eu vou fazer no arzinho se deus quiser não tem pressa também né o importante é que eu me esclarecida aquela bobeira que eu vivi durante tantos anos pensando da coisa da rainha que não tinha nada a ver né com os que eu pensava gente tchau esse vídeo aqui vai ficar também mumificado porque quando eu começo a falar não para mais beijo gente tchau até amanhã ou até qualquer momento né E aí E aí E aí E aí